É tudo nosso, se não for nós conquista Olha a capa do Otávio Vídeos Nascente Eu tô na favela, atividade entre bencos e viela Se elas não negam, é o que eu tô de peça Ela cutuca suas amigas e se revela E dá condição pra nós E dá condição pra nós E dá condição pra nós Fica perereca, fica de quadro e vem jogando Pois favela, um bailão quinta é nóis Fica perereca, fica de quadro e vem jogando Pois favela, um bailão quinta é nóis Fica perereca, fica de quadro e vem jogando Pois favela, um bailão quinta é nóis Fica perereca, fica de quadro e vem jogando Pois favela, um bailão quinta é nóis Um bailão quinta é nóis Um bailão quinta é nóis DJ, DJW, porra Eu tô na favela Atividade entre becos e vielas E elas não negam a voz Porque eu tô de peça Ela culta com as suas amigas E se revela Que dá condição pra não Que dá condição pra não Que dá condição pra não Fica perereca Fica de quarto e vem jogando Pois favela, um bailão quinta é nóis Fica perereca Fica de quarto e vem jogando Pois favela, um bailão quinta é nóis Fica perereca Fica de quarto e vem jogando Pois favela, um bailão quinta é nóis Fica pereca, fica de quase vem jogando Na favela, um bailão quinta é nóis Um bailão quinta é nóis Um bailão quinta é nóis TG, TGW, porra É tudo nosso, o nosso correto aqui Olha a troca do Otávio Vídeo na fita Vídeo na fita